25 de janeiro é aniversário de São Paulo e dia da final da Copa de Futebol Júnior, que leva o nome da cidade, dia de clássico Corinthians contra Fluminense. 12 títulos em campo no confronto dos maiores vencedores da competição. É um dos maiores clássicos do país. Jogo para profissional. Entrevista de profissional. Vai ser um bom jogo e essa torcida comparecendo em peso, a gente vai trazer o título para eles. Vai ser um jogo bom, um jogão, que vai ser determinante. Quem errar menos vai ser o campeão. Corinthians e Fluminense, os maiores vencedores da Copinha. De um lado, sete títulos. Do outro, cinco. O melhor ataque com 28 gols contra um time que marcou 12 vezes nos últimos três jogos. Muita expectativa em torno do jogo e da vida de cada um desses meninos. Eu não sei o que vai mudar não, entendeu? Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Bora ver se a gente vai ser campeão. E eu acho que quando a gente ganhar esse título aí, acho que vai mudar muita coisa. Minha meta, sem dúvida alguma, é ser campeão dessa Taça São Paulo. Pretendo firmar nela nesse último jogo. E depois, não sei, voltar para cá. O que acontecer depois. Vou pensar depois que acabar o jogo. Oportunidade também para os técnicos. Narciso do Corinthians e Marcelo Veiga do Fluminense participaram do Arena Sport TV desta terça. E não esconderam que, como os meninos, eles também querem um dia ir para o profissional. Eu tento seguir essa meta que eu coloquei para que eu possa estar aos 40 anos dando esse pontapé inicial na equipe profissional. Minha carreira vem sempre da base. Agora, a vida está aí, né? Então, a gente também está aberto. Você tem que tentar um concúrbio profissional. Até porque eu acho que eu tenho que rodar, né? Serão mais de 30 mil pessoas no Pacaembu no dia do aniversário de São Paulo. O público e a pressão também vão ser de profissional. Obrigado. Obrigado.